E para falar mais sobre este Dia Mundial da Voz, a gente recebe aqui no estúdio do BG News o presidente da Associação Catarinense de Outorrinolaringologia, Fábio Duran Zanini. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Foi boa matéria, né? A gente veio antes um pouquinho para a gente começar a nossa conversa, né? É bom dar uma ideia geral, né? Quais são os cuidados principais que nós devemos ter com a voz? Eu vi ali o Paulo Miller na reportagem, citou aquela senhora possivelmente fumante, né? Que já é um problema muito sério também, né? Sim, sim. Então, os problemas da voz abrangem um amplo leque, assim, de doenças, né? Desde coisas mais simples, como uma virose, um simples resfriado que pode dar uma rouquidão até doenças mais graves e no outro extremo estaria o câncer, né? Então, a gente, em relação ao câncer, a gente teria que tomar cuidado em relação ao álcool, ao fumo, ao cigarro, né? E também os dentes em mau estado de conservação. Também? Também. Isso aí são fatores, assim, que podem levar ao surgimento de um câncer de laringe, né? Dificultando a produção de voz. Ou seja, até a mastigação pode ser prejudicial também para nós? Sim, até a saúde bucal leva a consequências de outras partes do organismo também, né? Então, e também, também, a gente visa também esclarecer alguns, chamar a atenção dos profissionais da voz, né? Cantores, radialistas, apresentadores, né? Atendentes que fazem uso da voz também e que podem, pelo uso incorreto ou exacerbado, assim, né? Uma sobrecarga, podem também desenvolver algum tipo de lesão. Então, o objetivo, é interessante que, em meio a tantas notícias ruins da saúde que a gente está vivendo no nosso país nesse momento, né? A gente tem essa disponibilização de um grupo de profissionais da saúde que se prestam a atender a população. Isso é muito interessante. Ainda mais no Hospital Celso Ramos, que é um hospital que tem uma identidade com a cidade, né? Sempre teve um papel bastante importante aqui para Santa Catarina, né? Quando a pessoa, então, já começa a pigarro, né? Com a voz meio diferente, muita rouquidão. É aquilo que eu digo, as pessoas têm que fazer sempre, anualmente, sempre um check-up de tudo do corpo, né? Como um veículo, né? Fazer um check-up. A voz é fundamental e principal. Nós que trabalhamos com comunicação. Tem duas garrafinhas ali, está vendo lá? Sim, é importante ver. Duas para tomar durante o BG News. Se terminar uma, Marcão vai lá e pega a outra também. Quais são os cuidados básicos, doutor, que a gente deve ter? O senhor falou da alimentação, né? Falou que é um fator importante. Não ingerir bebida alcoólica, né? Cigarro que pode prejudicar no futuro também. Existe idade para que os problemas na voz surjam? A gente fala muito de adulto, mas pode surgir em uma adolescência também. Sim, sim. Às vezes uma criança que fala muito alto, que gosta de chamar a atenção dos amiguinhos, se destacar um pouco mais, acaba gritando mais e desenvolvendo o que o pessoal chama de calo de corda vocal, né? Que nada mais seria que uns nódulos de corda vocal, que levam a voz mais rouca da criança, Então, existem exames, por exemplo, a nasofibroscopia, a endoscopia das cordas vocais, que vai identificar esse probleminha na criança e vai dar, assim, material para a gente poder tratar adequadamente a criança. Então, através do exame de imagem das cordas vocais, desde crianças até adultos, a gente faz um diagnóstico acertado, preciso da doença e a partir disso se pode partir para um tratamento clínico, cirúrgico, fonoterapia, né? Ou, às vezes, simplesmente uma orientação do uso da voz. Para a gente ter uma voz, assim, mais aberta, maçã ajuda? Ajuda, ajuda. A maçã é um alimento... Ajuda, maçã, né? Sim, sim. Com casca. O problema da casca são esses agrotóxicos hoje em dia, né? Ah, certo. Então, o ideal é você descascar, lavar bem a maçã, no caso, né? Então, evitar os choques térmicos, exposição acentuada ao ar-condicionado. Nós estamos, por exemplo, com o ar-condicionado aqui porque nós temos equipamentos, né? Mas esse ar-condicionado para a voz... Então, uma pessoa para trabalhar aqui o dia inteiro e falando bastante, realmente... Imagina 30 anos fazendo televisão, como é o meu caso. Não é para qualquer um, né? Naquele, há 30 anos atrás, já tinha ar-condicionado, mas não era tão forte como agora, né? É verdade. Então, eu estou vendo ali a garrafinha de água. Então, ingerir bastante líquido, evitar, como tu mesmo disseste, né? Álcool, cigarro, cuidar da saúde bucal, né? Na evidência de alguma alteração na sua voz, muito importante procurar um médico especialista na área para ser tratado, diagnosticado corretamente. E, às vezes, o grande problema da voz, né? Desse órgão fornador e toda essa região da faringe, que, às vezes, você não sente dor. Só sente uma rouquidão, uma dificuldade de engolir. E, pelo fato de não sentir dor, você não procura ajuda médica, né? E, às vezes, pode estar ali iniciando e atrasando um tratamento que, se for diagnosticado no momento inicial, é mais simples. Às vezes, você, demorando para esse diagnóstico, se torna um tratamento mais complicado, com sequelas, né? Então, é muito importante a gente dar atenção para essas alterações da voz e da região que compreende a produção da voz, né? É, a gente fala, fala a voz para você, em casa, entender a garganta, né? Exatamente. É dali que eu estou com uma rouquidão, estou com problema de alimentação, vai ingerir um alimento, acaba sentindo alguma coisa, uma dificuldade. Isso é consequência também disso, né, doutor? Sim, sim. É bem importante, como está se falando mesmo, é a região, né, que compreende a faringe, né? Toda a boca também está envolvida com a produção da fala, né? Então, o exame, quando você vai para o médico, ele examina todos esses itens para ver se está correto. Então, rouquidão, por mais de 15 dias, procure um médico especialista. Mas a produção é preocupante? Sim. E pigarro também? Sim, a produção de pigarro. Aí tem que ver quais são as causas, existem várias causas, desde refluxo, né? Às vezes, tumores também causam uma sensação de corpo estranho na garganta, parece que você tem uma bola na garganta. Isso pode ser desde uma coisa simples, né? Um refluxo, uma virose que ficou um pigarrozinho na garganta, até uma lesão, um pólipo que está crescendo ali na região e que tem que ser prontamente diagnosticado e tratado. Tem gente que usa pastilha, usa aquelas balas de alternórios, não resolve nada, é que prejudica, né? Realmente, aquilo lá não oferece a solução do problema, né? Então, realmente, às vezes, elas têm substâncias até anestésicas e a pessoa continua usando a voz e machucando mais ainda, se sentindo confortável, piorando a lesão. Então, muitas vezes, até seria bom você evitar ficar fazendo uso, por longo prazo, assim, dessas substâncias, né? Porque pode estar exacerbando o problema. Então, doutor, quer dizer que não existe idade. Pode já começar, já desde criança, os cuidados com a voz, para chegar no futuro e ter uma voz limpa, clara e perfeita, né? Isso mesmo. Então, na evidência de alguma alteração, procuro ser especialista, né? Porque pode ser desde uma coisa mais simples até uma coisa mais grave. E esse movimento, essa mobilização é muito interessante, né? É uma mobilização que mostra o interesse da saúde, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na intenção de participar de uma maneira positiva no cuidado e manutenção da saúde da população, né? Então, é muito bonito ver esses profissionais de saúde despreendidos de um valor econômico, né? Prestando assistência à população. E ainda mais em um hospital público, né? Existem outros pontos do Estado que também estão sendo feitos essa campanha também. Existe um site na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Céreo Facial, que você pode encontrar os postos de atendimento em todo o Estado, tá? O Chapecó, a princípio, já aderiu a essa Semana da Voz. E o outro ponto aqui em Florianópolis, que a gente está tendo uma participação um pouquinho maior de médicos, mas é importante salientar que também tem outros colegas no Estado realizando essa campanha. Tá certo. Obrigado, doutor, pela entrevista. Um prazer, viu? Tudo de bom. Vou cuidar da voz, né? Nada de ficar berrando. A gente não tem que gritar, a gente tem que projetar a voz naturalmente. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço.